Pega esse rolezão de corcel, rapaziada! Vai ser o primeiro vloggerzinho! Ah, pê, uai! O bagulho só retenha, fio! Você tá doido, mano! Vai ser o primeiro vídeo desse modelinho, certo? Vai ser rapidão, quando eu trocar as ideias, só vivência, Vamos ver qual de nós vai, é itinerário, né tio? É itinerário, olha o mano da bairro! Olha o mano da bairro que nós tá tirando o rádio! Vou entrar ali! Vira o louco, o corcelzão, tá só o cano aqui, ó! As pessoas olhando o bagulho! Prão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vira o louco, o corcelzão, tá só o cano aqui, ó! Já se inscreve no canal, comenta aí, certo? Deixa, deixa seu comentário com a sua resenha! Vê o que vocês estão achando do vídeo desse modelinho! Olha aí, olha aí! Vai, caralho! Vai, tio Tolo! Pega as composa na boqueta! Vai, 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 vai! Tome! Vai, 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 vai! Toma, filho! Cacarica! Deixa nós dar uma ré aqui, meu parceiro! É nós, é nós, é nós, é nós! Vai, 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 vai! Carvote! Carvote! Você tá doido! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Pega nós aí, a preferência é nossa, tia! A preferência é nossa! Marcha, marcha! Põe no Starbucks! Olha as pessoas, as pessoas! Uhuh! Olha o motoca! Uhuh! O motoca vai ter um louco! Cicadelo! Olha as pessoas, já tá tudo olhando! Pousaram no corcelzão de manobras! Marcha! Uau! Uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Tamos aqui com o meu parceiro Diograo, mais conhecido como rei! Rei delas! Tá porra, João! Tô com bagulho, viado! Bagulho é demais, mano! Tô reduzindo! Tá! Porra, João! Ficando aqui! Uau! É novo! É novo! É novo! É novo! É novo! Esse aqui é o famoso Turbal! Que é o Turbal dos carros! É 150, mano! Não foi soltado, assim... É bom, caro! É Trento, cara, os caras reconhecem, mano! Cliffensés! Ficara porra! Nem de carro, mas passa batido mais E ótimo Pega a visão E fio, deixa só o pneu aí O que você tá achando Do Carpuff Vai ser o primeiro videozão do canal, tudo certo? Deixa o pai aqui, se inscreve Calma aí Tava do lado do vento ali, não sei se pegou Eita, galera Só o Masha, fio Masha me viu Espero que você esteja gostando do videozão Só resenha de quebrada, fio Masha, o feriado só começou Esqueça a turuba, a folha de bobo aí nos navagos, Masha não quer Chama Quem rouba a cena, bagulho Masha, o feriado só começou Masha, o feriado só começou Masha, o feriado só começou Esquerda, 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 esquerda Esquerda, Letícia Será que sobe? Masha, o feriado só começou Masha, o feriado só começou Só tem que ser sonho Tem que ter os DVDs com o Jardim no painel Masha, o feriado só começou Masha, a pola Eita, o feriado só começou Para a sua Masha, a pola Coração Masha, a pola O bagulho é esse, viado. O bagulho é uma raça, rapaziada. Sério, louco. O bagulho é só o cano. Agora fudeu. Pode descer, Airbus. O bagulho é só o trampolho. Olha a cara do Diogo. E aí, motorista? Só salveu. É nóis, seu cadeiro. O motorista deve acusar. O bagulho é só o carro. Como é que faz? O arzinha dos novos? Pô, nem a tiazinha acredita no que ela tá vendo, Pihara. Você viu que eu tô ousado, moleque? O poder do cor de céu de manobras. Calma, que sim. Só trabalhada. Caminha pra mão do céu. Olha esse negro estilo elegance. Esqueça. Olha esse tio styled. Com o seu corte de cabelo advanced. Você é louco andando os melhores, mas o mano topeira diretamente das Américas. Diretamente lá do Pernal's Court. Cô, minha danada feia. Rapaziada, já vai se inscrevendo no canal. Dá aquela moralzona pra nós. É só resenho do louco. O vídeo usou do nada aqui. Pra nós trocar ideia. Cê é louco, mano. Primeiro carvlog aqui do canal. Esqueça tudo. Cocó, licó, deixa o joinha. Buenos trabalhos. Macha no que é. Tamo juntão. E é isso, filho. Se for acontecendo mais alguma coisa assim, deixa eu dançar um vídeo em vocês. E acompanha os próximos vídeos. Só macha, fiote. Tamo juntão, nego. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.